Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Scuderi, esse é o canal Oficial de Cortes e você assiste agora mais um trechinho lá do Bitnada. Binance informa restrições em sua plataforma de operação em Singapura, né? Então, Singapura já tinha banido os derivativos... Banido não, né? A Binance foi proibida de operar derivativos lá, agora, pelo jeito, em Singapura, a restrição é total. A única coisa que você vai poder fazer em Singapura é sacar seu dinheiro. Se você tem um domicílio fiscal, ou mora em Singapura, ou tá acessando lá por Singapura a plataforma da Binance, a única coisa que você vai poder fazer hoje é sacar. Vai poder fazer nenhum trade, nenhuma compra no spot, nenhuma compra no Futuros, nem nada. Bom dia. Entendeu? Binance tá hoje, tá assim, tá feio assim, tá? A gente falou sobre a Cardano, né? A Charles Hoskinson, que é o fundador, o carinha que tava na fundação do Eterno também e tudo mais, eles anunciaram agora na Cardano Summit, que foi agora sábado, né? Foi sábado, domingo? Acho que foi sábado. A stablecoin Jed, D-J-E-D, eu acho que é assim que fala Jed, né? Da Cardano, que deverá ser lançada em breve. É uma stablecoin de algorítmico. Algoritmo? Algoritmo. Algoritmic stablecoin, tá? Foi lançada aqui na conferência, foi anunciada na conferência da Cardano Summit 2021, e eles estão falando que vai corresponder a um dólar, então vai ser uma stablecoin de um dólar, e ela vai usar, ó, será gerado um algoritmo que operará sobre estoques de moedas subjacentes para que o preço seja mantido estável e pareado a um dólar. Não foi definida, não falaram ainda quais são essas moedas, né? Sobre essas moedas adjacentes, né? Mas isso aí é o algoritmo de stablecoin, né? Ele queima lá, aumenta lá para ficar sempre o preço estável, né? O algoritmo. Agora, não falaram quais são essas moedas. Se vai ser uma moeda própria, se vai ser uma cesta de moedas. Pelo que eu entendi, seria uma cesta de moedas. Mas não falaram qual que vai ser esse pareamento, né? Esse pareamento barra lastro, tá? De qualquer forma, o pessoal vai ter uma alternativa também a stablecoins, que principalmente hoje, elas estão todas na rede Ethereum, né? Tudo bem, você pega, por exemplo, a USDT, que ela também está na rede Omni, ela também está na rede Tron, aí tem algumas que estão na rede Waves também, se eu não me engano, posso estar falando alguma besteira, mas a gente passa a ter mais uma rede. Inclusive, nada impede que uma USDC ou a própria USDT tenha também dentro da rede Cadano, para que tenha uma alternativa numa rede, para que você possa utilizar... Eu acredito que vai ter, tá? A Tether, a USDC ou o sintético delas, né? Deve acabar tendo dentro da rede da Cadano, para que o pessoal consiga utilizar os DeFi dentro da rede de Cadano. Acho muito difícil que não tenha. E como o pessoal vai fazer sintético, né? De uma USDC ou de uma própria USDT, obviamente, a USDT e a USDC vão falar assim, por que alguém vai ganhar com o meu sintético, se eu simplesmente não faço essa stablecoin rodar nessa rede também, né? Então, acredito que vai acontecer. Acredito que vai acontecer. O USDC está em todas também, né? Ela também está na OMNI. A USDC tem OMNI também? Na TRON também? Não sabia, cara. Não sabia. Seria a DAI da redeada? Cara, é interessante a tua analogia, Malcom. Pode ser... A gente carece de detalhes aqui, né? Está carecendo de detalhes. Quais são as moedas? Vai ter uma cesta de moedas? Vai ser tipo a DAI, que vai ser colateralizado? Carece de informações. No primeiro momento, eles anunciaram, ó, vai ter uma stablecoin na rede da Cardano, que eles não dizem que é oficial, mas como o próprio desenvolvedor, né? O Charles Hoskinson diz. Possivelmente, ele é oficial da Cardano, vai ser a principal, né? Então, eles só anunciaram isso. Como é que vai rodar? Cara, estou curioso para saber. De qualquer forma, é uma alternativa a mais. O mercado cripto ganha um pouquinho mais, uma alternativa a mais. Eu gosto mais da USDC também, mas gosto mais ainda da DAI. Uma pena que ela tem pouca liquidez, principalmente nas corretoras centralizadas, né? Newton Rocha. Qual a diferença de USDC para USDT? Basicamente, é a empresa que está por trás, né? Então, imagina, é uma promessa de dólar que tem na empresa A e outra na empresa B. Uma é mais transparente, no caso é a USDC, outra é bem menos transparente, no caso é a USDT. Uma tem uma auditoria OK, que é a USDC, outra está sendo investigada pela Comissão de Valores Mobiliários lá dos Estados Unidos, que é a USDT. Então, tem diferenças porque é a empresa. Stablecoin Jedi, é a Jedi, será? Pode ser. O USDT da Bitfinex, sim. A Tether Limited é irmã da Bitfinex Limited. É a mesma empresa, é o mesmo grupo controlador. Que é o que nós vamos falar agora. Deixa eu ver o que nós vamos falar agora. Aqui, ó. Olha só. Vamos escutar essa historinha para a Boi dormir? Vamos escutar essa historinha para a Boi dormir? Diz o seguinte, ó. Luciano Rocha, aqui do Cripto Fácil. As duas primeiras notícias foram do Bit Notícias do Zanzi. Zanzi e Silphi. Minério da sorte. Luciano Rocha, Cripto Fácil de ontem. Maior taxa da história. Bitfinex paga 125 milhões de reais por transação de 530 mil. Você acredita nesse papo furado? Pois é, aconteceu. A Bitfinex, que é a empresa irmã da Tether. Olha só. Coisa boa. Eles fizeram uma transação ontem, onde eles mandaram 100 mil dólares, 100 mil doletas, 100 mil Tethers USDT pela rede Ethereum. E eles pagaram 7.676 Ethers de taxa, ou 23 milhões de dólares, ou 125 milhões de reais na cotação de ontem. Então, basicamente, eles têm uma parceria com a Diversify, que é o que faz os saques dele, alguma coisa do tipo. Os caras foram sacar 100 mil, meteram a taxona aí, bizonha, e pagaram 23 milhões. Transaction Fee. Transaction Fee. 7.676 Ethers. 23 milhões de dólares. Maior taxa registrada na rede Ethereum até hoje, né? E o minerador anônimo. 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 Aqui, ó. Anônimo. Olha aqui pra mim, ó. Pera aí. O minerador anônimo, ó. Ó. Anônimo. Recebeu, tá? Minerador anônimo. Ele é tão anônimo. Ele é tão anônimo, esse minerador aqui. Opa. Cliquei aqui sem querer. Ele é tão anônimo, turma. Que o minerador sortudo, sortudo, ó. Sortudo. Tem sido bastante ativo. Ele figura entre os 10 melhores mineradores por blocos minerados nos últimos 7 dias. Olha, o mercado cripto é uma mãe, essa é a realidade. O mercado cripto é uma mãe, tá? Bom. Qualquer coisa que a gente falar sobre isso é especulação. O fato é. Temos um fato. Temos um fato. Qual que é o fato? Os caras, a corretora, veja, uma coisa é o Felipe lavar, desculpa, falei errado, né? O Felipe branqueia dinheiro, desculpa, falei errado, nossa, onde eu tô com a cabeça? Uma coisa é o Felipe pegar o dinheiro dele e pagar uma taxa de 23 milhões. Isso é uma coisa. Isso é uma coisa. Outra coisa é a corretora Bitfinex lavar, desculpa, tô falando errado, branquear dinheiro. Oh, meu Deus, onde eu tô com a cabeça? Uma coisa é a Bitfinex transferir dinheiro do usuário e pagar essa taxa, tá? Então, no final das contas, quem tomou esse preju, turma? Foi a Bitfinex que tomou esse preju? Você acha que foi o dono da corretora que tomou esse preju? Com toda a sua certeza, não. É o usuário que paga. Então, assim, essas paradas de Ai, meu Deus, errei a taxa, olha como eu sou bobinho. Olha só, movimentei aqui 23 milhões de dólares errados. Essas histórias a gente já ouve no mercado cripto. A gente já ouve há bastante tempo. O minerador desconhecido tá entre as 10 maiores mineradoras na semana. É estranho, né? Desconhecido. Ninguém sabe quem é, meu Deus. Enfim. Essas coisas acontecem no mercado cripto. Eu não tô aqui pra julgar ninguém. Lava o seu dinheiro, branqueia seu dinheiro. Só que o seu dinheiro. O dinheiro da corretora é dinheiro do usuário. Certo? O dinheiro da corretora é dinheiro do usuário. Quem que vai pagar essa taxa? O usuário ou o dono da corretora? É claro que é o usuário. É óbvio que é o usuário. É óbvio que vai sair do bolso do usuário. Tá? Então, será que essa corretora tá solvente? Tá insolvente? E aí? Como é que funciona? Tá? Como é que funciona? Eu não sei. Mas tem algumas empresas e corretoras que postulam entre as maiores do mercado cripto que estão sempre envolvidas com trambique. Vocês já viram isso? Uma tá sendo investigada pela Comissão dos Valores Imobiliários. Aí foi... Tomou uma multa lá da corrigidoria lá de Nova York. Aí manda Ethereum de... Sete mil Ethereum do nada. Ai, meu Deus. Errei aqui. Sete mil Ethereum de diferença. Ai, meu Deus. Onde você tava com a cabeça? Eu não sei. Tá sempre envolvida com coisa errada, né? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei o que acontece. Não sei. Mas tá tudo bem, né? Quem opera lá... Tá sabendo. Então vai lá e assume seu risco. Tá tudo certo. Maior mineradora de Ethereum da China fechou também essa semana. Vamos falar disso agora. Vamos falar disso agora, tá? Na verdade, vamos falar daqui a pouquinho, tá? Notícia do Cripto Fácil também. Lorena Amaro. Carteira de Bitcoin de El Salvador tem mais usuários ativos que qualquer banco do país. Diz Bukelele, que é o presidente, né? O Bolsonaro de lá, né? Não sai do Twitter o cara. O presidente de El Salvador, Naíbe Bukele, afirmou em sua conta do Twitter que a carteira de Bitcoin nacional ativo, ativo, está fazendo sucesso entre usuários. E hoje ele já tem mais de 2,1 milhões de salvadoreños usando ativo ativamente, tá? A população total é de 6,4 milhões de pessoas, né? Menos que a cidade de São Paulo, né? Se eu não me engano, a cidade de São Paulo são 11 milhões, né? Corrijam aí se eu tiver alguma besteira. Ou seja, usuários que já cadastraram nativo na carteira de Bitcoin lá de El Salvador, é mais ou menos 30% da população do país, tá? Isso é mais. Isso é mais do que os próprios bancos do país, né? Ó, 2,2 milhões de salvadoreños use a Bitcoin wallet, tá? Apenas só 1,8 milhões usam conta de banco, né? Então você tem hoje mais salvadoreños usando Bitcoin do que conta de banco, né? Do que tem do sistema... Acesso ao sistema financeiro, acesso a um banco. Então, cara, Bitcoin é sobre isso. Bitcoin é sobre liberdade, é sobre inclusão, tá? Esse é o tipo do tweet aqui que eu tenho que gravar. Tenho que gravar esse tweet aqui, eu tenho que salvar isso aqui, né? Então isso aqui é sobre inclusão. Você vê, décadas e décadas e mais décadas, apenas 1,8 milhões de pessoas em El Salvador utilizam conta de banco. Em 20 dias, mais do que isso, já usam, já tem, já baixaram a sua wallet de Bitcoin. Isso é fenomenal. A gente tá falando sobre liberdade, sobre inclusão, né? Isso é muito legal. Olha só, vamos falar dessa aqui por último? Eu quero falar... Penúltimo, que eu quero falar disso aqui, ó. Ó os carrão do Mad Max pra você comprar com bitica. Segunda maior pool de mineração de Ethereum vai suspender todas as operations, tá? Lançado na China em 2018, a Spark Pool controla mais de 22% da taxa de hash do Ether na segunda-feira, perdendo apenas para o Ethermine, tá? Então o que acontece? Como a gente já falou no início do vídeo, eles têm hoje cerca de 22% da força computacional do Ethereum. E eles falaram assim, turma, China baniu minelação, nós agora vamos pegar máquina e aflitar pastel. Não vai mais minelar Ethereum. Ethereum não minela mais porque China corta orelha, depois corta dedo, depois corta braço. Vamos flitar pastel, tá tudo bem. É o que a China falou. E aí os caras falaram, é, vamos ter que ir embora aqui, vamos ter que fechar as portas, né? Então, possivelmente, teremos alguma diminuição da força computacional do Ethereum nos próximos dias, que vem batendo recorde após recorde, tá? Então, duas coisas vão acontecer. Ou é o jogo, ou é a capoeira do macaco, ou é essa capoeira do macaco, tindum-dum, tiquidum-dum. Ou eles estão falando isso, vão pegar esse maquinário e jogar para outros países. Cazaquistão, Rússia, Estados Unidos, sei lá onde. Ou eles vão dar a capoeira do macaco aqui, ó. Ó, ó. Ou vão dar a capoeira do macaco aqui, ou eles vão, de fato, encerrar as atividades, vender as máquinas e flitar pastel. Pastel, flango, catupilli, lapaliga. Eles viraram para o governo chinês e falaram assim, vai tomar a sua cu, que eu vou flitar pastel agora, lapaliga. Sua lapaliga. Capoeira do gaúcho, como é que é isso? Capoeira do gaúcho, como é que é isso aí, cara? Não estou entendendo, não, cara. O que é isso aí? Se minelar etélium, vamos cortar bilau. Não minela etélium. Não minela etélium, bilau fica em pé. Cortou etélium, cortou bilau também, né? E aí, de duas uma. Ou eles estão dando o fake do macaco bozo e vão se mudar para outro lugar, ou eles vão acabar vendendo as máquinas, incinerando as máquinas, o que eu acho muito difícil, e vão acabar com essa força computacional deles. O lance é, tem muita gente que minera, como eu já falei, tem muita gente que minera através de pools de mineração. Então, não necessariamente 22% dessa força computacional é de propriedade da Spark Pool. É isso, Spark Pool? Spark Pool. Eu estou confundindo os nomes. Então, não necessariamente todas essas máquinas são deles. Pode ser que seja 50%, 40%, 70%, não sei. Existe um percentual dessas máquinas que são de pessoas. Eu, você, que acabam indo para essa mineradora, para esse pool de mineração. Então, o cara, o que ele vai fazer? Ele vai desplugar de uma e colocar na outra. Ele vai mudar o software de um para a outra. Tá? É isso. Miojo hoje não. É isso aí. Isso. É só mudar o pool de mineração. Então, assim, tenho dúvidas se esses 22% da força computacional que detém hoje a Spark Pool, ou detinha segunda-feira, ontem, tenho dúvidas se o Ethereum vai cair 22% de força computacional ou se vai cair, sei lá, 10%. Metade seria de pessoas que ligam lá. Enfim. É isso. Tá? Mas, no final das contas, é só mudar de pool de mineração. E ponto final. Tá? Vamos passar para a próxima aqui. São Tomé das Letras em Minas Gerais. Minas Gerais. Será o primeiro? Planeja criar o primeiro criptoroteiro do Brasil e já conta com mais de 20 lugares aceitando o Dash. Cara, eu vou te falar. Eu estou com dor no braço, cara. Ontem eu tomei a segunda dose da vacina. Porra, parece que vai cair essa porra desse braço aqui, cara. Tá doendo essa porra. Tomou um murrão, né? Flau! Tomei a capoeira aqui do chinês, aqui da Spark Pool, aqui. Tá doendo aqui. O município de São Tomé das Letras em Minas Gerais vem se tornando o paraíso da criptomoeda Dash no Brasil. E mais de 20 estabelecimentos já aceitam criptoativos com pagamento por meio do Dash Core. Então, quem for aí para... Como é que é o nome? Aqui são Tomé das Letras. Pague suas coisas com o Dash. Muito legal. Obviamente, isso aqui está sendo apoiado pela própria Dash, né? Porque não vejo mais sentido você usar alguma moeda para pagamento se hoje você tem Lightning Network. Não faz o menor sentido, né? Você usa o Bitcoin, né? Bitcoin para botar na blockchain, microtransações, Lightning Network. Está tudo certo. Mas, enfim, o pessoal está aqui. Se a Dash não virar DeFi, né? Não tiver contrato inteligente, é mais uma moeda que tende, ó... Toda moeda, né? A briga sobre reserva de valor já acabou. A briga sobre meio de pagamento me parece que já acabou. Hoje o Bitcoin bate em cachorro morto. Ué, ou você tem a blockchain para você meter no bloco, ou você tem Lightning Network para transacionar instantaneamente. Olha como vem crescendo aqui, ó. 3 mil, 2.907 Bitcoins travados na Lightning Network. Não vejo sentido usar Dash, Decred ou qualquer outra coisa para meio de pagamento. 2 mil, 2 mil por hora de agulhar, ok?